E a procura por pacotes de viagem aquece o setor de turismo. Alguns destinos já estão quase esgotados e vale a pena antecipar para garantir os melhores preços, caso você deseje curtir o Réveillon numa praia ou até mesmo no exterior. O final de ano está aí. E você, já se programou para as festas? Bom, muita gente prefere viajar nessa época. Que tal o Nordeste Brasileiro? Sempre uma grande pedida. Nessa agência, a maior procura são pelas capitais que sempre estão em sonhos da maioria dos brasileiros quando o assunto é praia e sol. A gente tem vários pacotes para o cliente. Do jeito que ele quiser, a gente pode montar. A gente está com fretamento agora para Porto Seguro, voo direto, exclusivo para Cuiabano, viajar para lá com tranquilidade. Ainda tem vagas para voos fretados para Porto Seguro, por exemplo. Uma sacada da agência que deu muito certo. Pacotes com aéreo mais hotel e translados a partir de R$ 2 mil por pessoa. O conforto que não é cansativo, entendeu? O pessoal chega lá só para curtir. Mas tem aqueles que estão com mais vontade e disposição de encarar as variações do dólar. Estados Unidos e América Latina são destinos campeões na atração de brasileiros. A gente tem Orlando, o pessoal procura muito Orlando, Miami, aí tem Nova Iorque, vende muito também. Aqui na América do Sul, Buenos Aires, Santiago, tem muita procura também. Depois que o destino está definido, é hora de, claro, negociar os preços e o pacote. E até quem está com o nome negativado, tem opções de fazer negócios para viajar ainda antes do final do ano. Mas tem que antecipar ao máximo. Primeiro, porque em alguns destinos as vagas se esgotam. E por outro lado, quanto antes você comprar o pacote ou a passagem aérea, o preço será bem mais convidativo. É possível negociar descontos até e parcelamento. Do parcelamento em 10 vezes no boleto e também temos a oportunidade para quem tiver com o nome negativado, com o score baixo, a gente consegue ter uma facilidade para o cliente realizar o seu sonho de viagem.